Simplesmente, eu abri uma caixa de 2 dólares e pouquinho e ganhei quantos? Bom, a dúvida de muitos é saber se no Keydrop é possível você abrir uma caixa que dropa mais skins do que o normal. Como assim, Dani? Uma caixa que vai te dar lucro de verdade dentro do Keydrop. Pra quem não conhece, o Keydrop é um dos maiores sites pra fazer abertura de caixas. E o canal do NXSGO tem uma grande parceria com o Keydrop, fazendo vídeos pra vocês aí, divertindo vocês. Eu, particularmente, gosto muito de fazer esses vídeos jogando, divertindo aqui no Keydrop. Abrir algumas caixas, vendo se eu consigo algum lucro, etc. E por aí vai. Nos vídeos passados, eu tirei umas skins muito interessantes, isso é interessante demais. E o canal do NXSGO está fazendo um sorteio junto com o Keydrop, o link tá aqui na descrição. E duas faquinhas pra vocês. Pra participar é muito simples, você precisa depositar 2 dólares. A partir disso, tanto faz. Quanto mais você depositar, mais chances você tem de ganhar. 2 dólares, rapaziada. Acima disso, você já vai poder participar. O link tá aqui nos comentários, na descrição. Só clicar aí pra você participar. Lembrando, rapaziada, no Keydrop você pode fazer recarga via um monte de coisa. Cupom promocional do NXSGO, tá bom? Você pode fazer recarga via PIX, via Skins, via Cryptor, PIX e muitas outras outras coisas, tá bom? E é o seguinte, galera. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas caixas. A primeira caixa que eu vou mostrar pra vocês é a Shadon. Shadon. É essa aqui, ó. Vamos lá. Ela é uma caixa barata, tá bom, rapaziada? A gente vai fazer o teste nela aqui e mostrar pra vocês que é uma caixa muito boa. Por que que ela é boa? Ela é uma caixa com um valor relativamente bom, 2,83. E ela tem skins extremamente fantásticas, com uma Rushed Man Knife Marble Fade de 372 dólares. Uma WP Z-Move de 94 dólares. Uma M4A4 Player 2 de 20 dólares. Uma Famas Comemoração de 11 a 20 dólares. A Caneão Revolution e muitas outras skins por apenas 2 dólares. E outra coisa que eu gosto de informar também é as probabilidades de dropar. Ela tem muito mais chance de dropar essas skins do que em qualquer outro lugar. Eu vou abrir aqui, vou começar a abrir uma caixa pra gente ver se é boa, se não é, etc. Olha aí, mano. Beleza. Não vou nem falar nada, tá, rapaziada? Vou deixar vocês avaliarem essa situação. Simplesmente, eu abri uma caixa de 2 dólares e pouquinho e ganhei quantos. Bom, galera. Olha aí. Tá aí, ó. Primeira abertura de caixa de 3 dólares. Veio quase 11, 12 dólares de volta free. Free, free, free. Vamos lá, então. Abrir mais uma caixa. Vamos ver se vai dar algum lucro, certo? A primeira aqui já dropou lucro, velho. Essa aqui não vai dar pra lucro, não. Tenho certeza. Isso é muito ruim, velho. Beleza, não tem problema. Agora, rapaziada, eu tenho mania de abrir 5, porque eu gosto. 14 dólares. Então, vamos lá. Vamos fazer assim. A gente abre 5, depois abrir 1. A gente abre 5, depois abrir 1. A gente abre 5, depois abrir 1. Vamos ver se vai dar lucro. Faco quanto um pouquinho. Não deu tanto lucro, rapaziada. Perdemos. Um pouco, mas vamos lá. Vamos abrir uma. Vamos ver se vai dar lucro agora. A gente. Beleza. Monkey Bunnies. Nossa, essa skin tem um nome bem peculiar, mano. Eu traduzi na minha cabeça aqui, mas é bem diferente. Mas tá bom. Vamos abrir 5 aqui agora. Vamos ver se vai dar um lucro legal. Hum... Beleza. Beleza. Muito legal. Muito legal. Vamos buscar a situação da nossa regra. Vamos abrir mais uma de 14 dólares. Vamos ver se vai dar bom. Parará, parará. Não devia ter burlado a nossa regra. Deu uma skin bem mais barata que eu tinha que tentar. Mas tudo bem, rapaziada. Você pode ver que é uma caixa que tem a probabilidade boa de dar um lucro legal. É. Queria pegar uma WPV9 nessa caixa. Seria o carão. Vamos lá pra cima, caixa. Beleza. Eu acho que num... 4 dólares. Beleza. Tá voltando pelo menos uns 40%, né, galera. Na abertura. Como vocês podem ver, são caixas boas. Deem skins legais. Tem a chance de você brincar e dropar uma skin em uma WP. Se você tiver mais sorte que eu, você ganha uma WP. Ou ganha uma Rushman. Ou coisa do tipo. Eu não tô muito bem, porque eu tô... Eu tô só itens. Não tá zoado. Não vou falar. Não vou reclamar também, porque não tá tão ruim assim não, tá? Mas, né... Tá aí, ó. 9 dólares. Não tá tão ruim não, galera. Agora a gente vai pra próxima caixa, que se chama Pika. Pika, pika. Essa caixa é boa, tá, rapaziada? Vamos lá. Ela é 3.64 dólares. E essa caixa aqui é bem boa mesmo. Ela pode dropar uma Bayonetta Lory. Uma Shadow Dagras Tai Etuf. Pode dropar uma AK-47 Full Injector. Uma M4A1S Golden Coin. Só pra você ver o pique da caixa. Eu vou abrir 3 de uma vez. Dá 18 dólares e 20 centavos. Vamos ver de qual é que é, quanto que fica. De lucro pra gente, galera. Primeira abertura. Já foi ruim demais. Dá pra ver. Deixou 3 dólares. Não tem problema. Vou abrir mais uma de 18. Seja o que Deus quiser. 18 dólares, mano. Nossa Senhora, velho. Olha, novamente não foi bom. É uma caixa que normalmente era pra dropar aí nos lugares, mas... Em um momento não dropou. Mas é uma caixa muito boa, tá, rapaziada? Olha, ó. Abrindo uma caixa veio o M4 desse Meitor. 18 dólares. Minimal win, mano. Uma só pagou tudo, velho. Uma só pagou tudo. Será que então algum segredo dessa caixa de ceboa é abrir uma por uma? Nossa, quase que veio uma hora, velho. Beleza? Ó, tá pagando, mano, quando eu abrir uma por uma, velho. Vou abrir 5 agora. Agora eu vou pagar, rapaziada. Confia. Pica, pica. Pum. Pica, pica, pum. Não, será? 22 dólares. Nice. Nice, nice, nice. Pagou, pagou. Abri mais uma vez. O time que tá ganhando se mexe, rapaziada. Eu aprendi isso com o caixão 335. Olha aí, rapaziada. Veio dói. Deve a ver isso não veio bom, não. Então, eu vou abrir uma só. Vê se a gente cair em outra, tá? Hum, nossa senhora. Quase que veio uma baioneta Lorde, mano. Mas beleza, pagou. Guys, como eu falei pra vocês, eu vou abrir aqui a caixa mais cara do Counter-Strike 2, que é a Hunter, né? Tô pra fazer isso aí, não sei quantos vídeos já. Então, galera, deixa o like, se inscreve aqui no canal, caso você não estiver inscrito. Pra participar do sorteio, pra participar dos vídeos. Comenta aqui o que você tá achando desses vídeos do Keydrop. Se tiver alguma sugestão, dúvida, ou quiser que eu faça um vídeo, comenta aqui abaixo. Seu nome pode aparecer até aqui no canal. 3, 2, 1, 333 dólares na sua tela. Coma. Ai. 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 333 dólares na vaga não. Fade. Se fosse na bolo, talvez pagava melhor, rapaziada. Agora a gente tem duas opções. Foi 333 dólares. A gente pode tentar um upgrade, ou se não, até ficar com isso aqui. Já chegou a 17k de ponto. 17,500. Vamos até utilizar esses pontos aqui, ó. 17,500, tá bom? Foi um saldo legal. 17,500, rapaziada. Você pode vir aqui, ó. 17,500. Vamos ver o que nós vamos ganhar. Beleza, 19 dólares. 19 dólares. Não tava tão ruim, não. Não tava tão ruim, não. Legal o evento deles, né, rapaziada? Essa é a realidade. Bom, galera. Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, certo? Se caso vocês gostou, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau.